Duas informações sobre a Apple. Primeiro, a empresa da maçã tem um novo desafio na União Europeia. Reguladores do bloco apresentaram hoje novas acusações contra a Big Tech. Em um processo antitruste, autoridades questionam a política da loja de aplicativos e as taxas aplicadas pela companhia. Em outro ponto, a Apple fará um curso de inteligência artificial em diferentes universidades do Brasil. Ainda não há informações sobre vagas ou inscrições. A ideia é capacitar estudantes para a criação de modelos de aprendizado de máquina em dispositivos da marca. Estamos deixando os links dessas duas notícias no chat das redes sociais. Acabando o boletim, acessem e confiram. E o James Webb continua fazendo registros incríveis galáxia fora. Dessa vez, o telescópio da NASA capturou a primeira imagem de um evento que antes era apenas uma teoria. Estamos falando dos fluxos protoestelares da nebulosa de Serpens. O nome é complicado, mas a imagem é impressionante. Vamos ver. Em uma descoberta impressionante feita pelo telescópio espacial James Webb da NASA foi registrada uma imagem da nebulosa de Serpens, localizada a cerca de 1.300 anos-luz da Terra. O registro revela um fenômeno até então apenas teorizado, os fluxos protoestelares, jatos de gás que saem de uma estrela recém-nascida. Esses fluxos já foram observados antes, mas nunca de forma tão organizada como agora. Em um comunicado, a NASA descreveu o alinhamento dos fluxos como granizo caindo durante uma tempestade. Klaus Pontopidan, um pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da agência, explicou a imagem. Ele disse que, ao colapsar, as nuvens que formam estrelas tendem a girar na mesma direção e que o alinhamento é um registro histórico da maneira como elas nascem. Mas por que isso nunca havia sido visto antes? A resposta está justamente nesse alinhamento perfeito. Joe Green, do Instituto de Ciência dos Telescópios Espaciais, publicou um estudo explicando que a região capturada da nebulosa de Serpens só pôde ser observada claramente com o James Webb. Antes do telescópio, ela era vista como bolhas, ou simplesmente eram invisíveis devido à poeira ao redor. A foto da nebulosa de Serpens é a primeira de uma série dedicada ao estudo de berçários estelares. Agora, o Webb vai usar um equipamento especial de infravermelho para analisar a composição química da nebulosa, algo que pode ajudar até a entender o desenvolvimento do nosso sistema solar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.